Aqui no TVC Shopping a gente sempre divulga pra você o que há de melhor na nossa cidade. E quero, claro, falar pra você sobre a inauguração da loja Baratão dos Tapetes, agora aqui em Conselheiro Paulino. Todo mundo pode fazer a festa, é isso mesmo. Aqui você encontra os melhores produtos de cama, mesa e banho com excelentes preços. Dê só uma olhada de como ficou a loja, ficou linda! Tchau, tchau! E não é só beleza não, aqui você encontra sempre uma variedade de produtos. Tem lençóis, capas pro sofá, tem também manta, tem colchas, edredões, toalhas, toalhas de time. Tem aqui também, claro, pra você enfeitar toda a sua casa, linha completa de cortinas. Tá esperando o que? Olha só a variedade e os preços, você vai se encantar também! Olá Bruna, agora temos a nova loja Baratão dos Tapetes aqui também em Conselheiro. Temos grandes ofertas essa semana, edredão de microfibra, a R$ 39,90 casal. Temos também a manta de microfibra, agora no inverno, a R$ 33,90. Temos também várias outras ofertas, pra você montar a sua casa, tem essa franha, cor básica, microfibra, R$ 4,90. Temos também o bem-vindo decorado, esse no caso com cachorrinho, a R$ 18,90. Também temos outros modelos, como Joaninha, Trevo. Temos o tapete de pezinho pra banheiro, a R$ 3,50. O kit pra cozinha completo, três peças, a R$ 9,90. Temos também o tapeteco, a R$ 1,99. E o fundo de prato americano, a apenas R$ 1,00, vários modelinhos. O endereço, eu falo pra você agora, tá curioso, tá curiosa pra conhecer, não tá? Aqui também tem promoção relâmpago, tem que aparecer pra você conferir tudo. Então o endereço é muito simples, é Rua Albertino Quadro Gama, 78 Loja 2, em frente ao supermercado Big Blue. Não tem como você errar. E divulgue também pros seus amigos, pras suas amigas, a inauguração do Baratão dos Tapetes, porque aqui é barato mesmo. Agora você encontra essa variedade de produtos aqui em Conselheiro Paulino. Aguardo vocês agora pra fazer suas compras de cama, mesa e banho aqui no Baratão dos Tapetes, no novo endereço em frente ao Big Blue.